Muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, o canal do blog do Roberto Silva, mais um final de semana, que estamos trazendo mais um grande convidado para bater um papo conosco, contar um pouco da sua história dentro e fora das quatro linhas no exterior, sempre um futebolista brasileiro que atua no exterior e esse nosso convidado de hoje já acompanho já há algum tempo, desde a época que ele era jogador, tem uma carreira como atleta construída praticamente toda no exterior e a gente vai conversar sobre isso também, mas antes eu não poderia deixar de fazer aqui o pedido para o pessoal para que nos acompanhem através das redes sociais, das mídias digitais. No Instagram é o arroba blog do Roberto Silva, tem sempre conteúdos interessantes lá, embora o assunto primário seja os futebolistas brasileiros no exterior, a gente faz um trabalho um pouco diferente no Facebook e no Instagram. No Instagram a gente coloca lá as conquistas individuais, coletivas e, enfim, toda essa situação dos atletas brasileiros, dos treinadores também, dos preparadores físicos, dos brasileiros, dos futebolistas brasileiros que atuam no exterior. No Facebook é o facebook.com.br blog do Roberto Silva, é a nossa página lá, né? A gente está quase chegando a 4 mil seguidores, né? Falta bem pouquinho. Vamos, se Deus quiser, chegar muito em breve aí aos 4 mil seguidores, que é uma marca importante, uma marca legal. E aqui no nosso canal, sem dúvida nenhuma, você já vai se inscrevendo aqui, ó. Aqui tem um vermelhinho aqui, você já clica ali no se inscrever, clica no se inscrever, se inscreve no nosso canal, vem conteúdo bacana, essa semana deve acontecer alguma coisa bem bacana, a gente vai botar um conteúdo no ar aí no nosso canal, interessante. Então você já vai se inscrevendo no nosso canal, clica ali no sininho para ativar as notificações, sempre que tiver um vídeo novo aí você também está inteirado, né? Dessa condição aí de vídeo novo, e curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, interagir conosco, né? Então não se esquece aqui, deixa eu ver aqui desse lado aqui, se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, fazer todo aquele protocolo, né? De deixar o seu joinha lá, o like no vídeo, comentar, compartilhar para todo mundo, para a gente fazer esse nosso canal crescer e divulgar cada vez mais esses futebolistas brasileiros aí, que muitos deles não tem nenhum tipo de mídia, até dificuldade que a gente encontra aí, né? De encontrar, de ter as informações desses futebolistas, mas graças a Deus a gente já fez aí uma rede de amigos e a gente até recebe essas informações dos próprios atletas, enfim, dos próprios futebolistas e a gente consegue fazer as atualizações, beleza? Então dito isso, vamos apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Ele que foi jogador durante muito tempo, né? Da sua carreira e hoje ele é auxiliar técnico lá na Letônia Ele é auxiliar técnico na Letônia, eu estou falando do Anderson Mendes Ribeiro O Anderson Ribeiro, que durante alguns anos foi atleta, jogou na Ucrânia, jogou em Malta E agora está como auxiliar técnico no Riga, o Riga que é o atual tricampeão, o Riga FC é o atual tricampeão Você me corrija se eu estiver errado, Anderson, mas é o atual tricampeão da Letônia, da Liga da Letônia Esse ano foi um ano muito legal, muito mágico, embora tenhamos tido todo esse problema assolando a humanidade Mundialmente falando, mas esse ano foi um ano legal porque o Riga tem vários brasileiros jogando na equipe O Anderson como auxiliar técnico da equipe E teve também o artilheiro da competição, foi um brasileiro também, que foi o Dodô Que joga numa outra equipe, no Liepagia, que foi o Liepagia Que o Dodô foi o artilheiro e foi o campeão da Copa, né? Porque tem a Liga e tem a Copa, e eu acho que o Liepagia foi o campeão da Copa da Letônia Anderson, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de pronto, de bate pronto De primeira você aceitou o nosso convite, muito obrigado Seja bem-vindo, cara, espero aí que a gente tenha aí uma hora, uma hora e pouquinho Para bater um papo bem bacana aí, para o pessoal participar, quem quiser, fica à vontade Muito obrigado, Roberto Desde já agradecendo aí pelo convite O trabalho que você faz aí com todos os jogadores, né? Levando o blog através desse mundão afora E é o reconhecimento que a gente tem por ti, essa gratidão, né? Porque como falou, a gente é muito pouco, muito pouca mídia no Brasil Então o que a gente acaba fazendo aqui fora Vai mais para os nossos familiares, os amigos próximos Então a parte do mundo do futebol acaba esquecendo Então desde já, parabéns pelo excelente programa Eu sempre te acompanho também As entrevistas, muito interessante Tem vários países Depois eu queria te perguntar Quantos países já que Já fez Levou o blog, né? Esse mundão afora, deve ser muito E desde já, gratidão mesmo E parabéns pelo trabalho Tamo junto E assim, desde já te parabenizar, né, cara? Porque você chegou em Riga em 2019, né? E já pegou logo campeão no ano passado E campeão esse ano também Além de tudo, além de talentoso e competente, é pé quente, né? Pô, a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para isso, com os pés no chão Então, essa carreira como treinador Está sendo, as conquistas estão vindo muito rápido, né? Diferente de atleta profissional Então já me apresentaram Sou de Porto Alegre Sou de uma família de seis irmãos Tudo homem Todos praticamente tentaram jogar futebol E só o mais novo conseguiu chegar ao profissional E fazer aí uma carreira de 16 anos praticamente, né? E, como eu falei de Porto Alegre E profissionalizei no esporte clube cruzeiro Ó, vamos organizar aqui Você vai falar passo a passo, né? A sua carreira e tal A gente vai batendo um papo de como foi e tal Mas você... O que eu fiquei impressionado Que você parou em 2016, né? Então você hoje tem 39 anos Você parou há quatro anos Você parou com 35 anos de idade É isso? Só que assim, a gente vê jogadores aí, né? Que eles estendem um pouco mais as suas carreiras e tal E vai Você se preparou para parar? Ou foi alguma coisa assim, contusão? Que deu uma desanimada? Como é que foi essa transição jogador-treinador? Não, a transição foi muito rápida Não estava nada programado para parar Eu ainda tinha a opção de ficar, né? Onde estava naquele momento, nas Ilhas de Malta E foi através de um treinador Trabalhei muitos anos com ele Que ele falou Estava sendo realizado um curso De treinadores Nas Ilhas de Malta E ele me indicou para fazer E fui lá que eu fiz O curso era rápido Era duas semanas o curso E perto já das férias E resolvi fazer Gostei Pela... Os outros profissionais que ali estavam, né? Acabei indo de férias para o Brasil Isso foi abril de 2016 E como os cursos Tu faz a parte teórica E tem trabalho para fazer estágio Eu resolvi fazer no Brasil E como eu sou de Porto Alegre Acabei fazendo estágio no Grêmio E no Internacional Aí... Que legal Fazendo esses estágios nesses clubes Eu me interessei ainda mais Porque eu reencontrei profissionais Que eu trabalhei Quando eu estava ainda no Brasil E trocando ideias Eu resolvi que... Cheguei em casa e falei assim Acho que é hora de fazer Essa transição para treinador Porque eu já me realizei Profissionalmente como atleta Então eu acho que chegou A hora de trocar a chave E entrar de cabeça Para essa carreira de treinador Então foi muito rápido Foi coisa de dois, três meses Legal, com certeza E assim... Porque a gente sempre vê Várias histórias, né Anderson? De jogadores que... Por motivo de contusão Ou de repente a carreira Já começa a ir para aquela... Descendente, vamos dizer assim Aí o cara na verdade... Nem se preparou muito Porque ele está insistindo de repente Em dar continuidade A carreira de atleta, né? E não sabe exatamente O que é que vai fazer da vida Eu me deparo muito Com várias histórias E por isso, Anderson Até respondendo a sua pergunta Eu vou me alongar aqui rapidinho É quando você falou Em quantos países Cara, quando eu parei Para pensar em quantos países Eu tinha feito Eu já tinha passado de 90, né? Naquele momento Mas já tem muito tempo De lá para cá Então assim, se eu fosse... Então assim, se eu fosse... Pobre... Obrigado. Oi Anderson, nós tivemos um problema de conexão com a internet, você está me ouvindo? Oi Anderson, está me ouvindo? Anderson, vou ter que... Você não está me ouvindo? Oi? Não está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Deixa eu tentar configurar aqui, que nós tivemos um problema aqui da internet. Então deixa eu dar uma... Oi, oi, oi Anderson, está me ouvindo agora? Eu não estou te ouvindo. Oi, oi Anderson. A gente está com um problema aqui, eu não estou conseguindo te ouvir. Não, não estou te ouvindo. Dá uma olhada na sua internet aí, no seu áudio. Então você sai e volta, você consegue sair, é, porque eu não estou te ouvindo. Nós tivemos um problema aqui na internet, aqui, e acabou que a minha internet deu um problema. Isso acontece, aqui no Rio de Janeiro está chovendo hoje. A gente está recebendo o Anderson Ribeiro, né, que é auxiliar técnico no Riga. Riga, lá da Letônia, que acabou de ser tricampeão no país. E você já vai se inscrevendo no canal, né? Você vai se inscrevendo no canal, ativando aí as notificações. Enfim, e a gente vai restabelecer aqui o contato com o Anderson. Opa, voltou o Anderson, voltou. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. E aí, Anderson? Opa, beleza, agora show. Beleza, show de bola. Eu tive um problema aqui com a minha internet, cara. Normalmente não acontece isso. Mas eu estou com a estabilidade na internet desde duas horas, mais ou menos. Já sabia que, eu ia até te falar que poderia acontecer. Mas vamos dar continuidade, que acho que agora não vai ter mais problema. Roberto, eu acho que até a internet até se apavorou dos quantos países que já tinha fazendo essa conexão. É verdade. Quando a gente viu que era mais malvente, ela deu um turno, né? É verdade. Eu estava falando exatamente sobre isso. Porque quando eu parei para fazer, tentar calcular, já tinha passado de 90. Mas sempre tem pelo menos um jogador brasileiro. Eu faço essa conta, é mais ou menos assim. Então, se aparecer um jogador brasileiro no país, eu tenho que catalogar aquele país ali como sendo um país que a gente teve um jogador brasileiro ali. Então, quando eu parei para fazer, já tinha sido mais de 90. Então, como eu estava falando em relação à sua carreira, traçando esse paralelo, a gente sempre ouve várias histórias. Então, a gente ouve, eu conheci muitos jogadores nesse período aí que eu já tenho de jornalismo esportivo. Muitos jogadores que fizeram essa transição e muitos encontraram muita dificuldade, né? Sem saber o que ia fazer, a idade chegando e tal. Mas, para você, a coisa parece que não foi dessa forma, né? Você conseguiu trabalhar bem, né? Trabalhando bem. E sempre onde que eu passei, eu sempre fiz questão de entender os meus treinadores. Então, sempre o diálogo foi muito aberto entre a diretoria, o treinador. Então, essa aí não tinha muita dificuldade. Então, a transição foi mais rápida por causa disso. Até a própria aqui, como falou que a carreira é praticamente na Europa. Então, como eu me preparei psicologicamente para atuar na Europa, para aprender um novo idioma. O primeiro país que eu cheguei foi a Ucrânia. Então, os primeiros dias já estudava o russo. Então, a preparação, a transição, a gente não pode esperar para chegar. Tendo pouco para fazer a transição. Então, eu já aproveitava, já indo jogando e já observando que os outros profissionais da minha área estavam fazendo, né? Tanto treinadores, também diretores. Então, eu acho que esse foi o ponto-chave da minha transição ser rápida, né? De jogador para treinador. Agora, vamos voltar no início da sua carreira, Anderson. Porque eu sempre faço essa pergunta. Eu sempre gosto de entender, né? Como funciona. Porque a gente já... Você... Eu comecei a fazer as entrevistas durante a pandemia, né? Então, você é a 29ª. Você é o meu 29º convidado aí. A gente está fazendo esse semanalmente. Trazendo um convidado bem especial aí. Que tem uma história relevante. Inclusive... E assim... Eu diversifico bem. Só para você ter ideia, eu já conversei com um jogador que passou por seleção brasileira. Já conversei com um jogador que passou por seleção naturalizado, né? O Beto da Indonésia. Já conversei com um jogador praticamente em fim de carreira. E conversei também com um jogador no início da carreira que esteve na Letônia agora há pouco tempo, né? Em 2020. Ele esteve na Letônia em 2018, se eu não me engano. E agora, em 2020, ele voltou. O Renan. Ele estava no Albatroz, que depois foi comprado e tal. Então, normalmente, eu sempre... Ele é do Rio. Um garoto bom de bola, ele é do Rio de Janeiro. Então, eu sempre faço essa pergunta. Sempre gosto de entender, né? Como é que funciona. Porque, assim... Ninguém... O intuito não é, evidentemente, servir de exemplo, dar conselho. Nada disso. Mas tem pessoas... E eu recebo, graças a Deus, um feedback bem bacana. Não de muitas pessoas, mas eu recebo de algumas pessoas que... Se tiver uma pessoa assistindo a live, né? Pra mim, já é gratificante. Porque é sinal que o nosso conteúdo tem relevância. A gente está conversando sobre coisas que têm relevância. Então, eu recebi já feedback de algumas pessoas. Dizendo que esse trabalho é importante. Porque teve um rapaz que veio falar comigo que ele é jogador. E tinha parado a carreira e estava retomando. E ele tinha jogado no exterior. E, através das entrevistas, né? Ele conseguia pegar as histórias de como é que é o país. Pra, de repente, ter um parâmetro. Se lá é legal, se lá não é e tal. Então, esse feedback é muito legal. Então, pra isso, né? Toda a história é construída do início. Então, eu queria saber como é que foi o teu início. Como é que foi o teu... Como você falou, né? Você é filho de irmão. Tem seis irmãos, né? São seis irmãos. Você mais cinco. E eu queria saber se a tua família te apoiava. Porque a gente pega histórias aqui de jogador que tem que trabalhar. Jogador que a família apoia também, né? São N histórias. Então, como é que foi a sua lá no início? Qual foi o clube que abriu a porta pra você? Em qual categoria que você jogou? Na sua base. Até chegar aos profissionais. Quando chegar aos profissionais, você para pra gente ir desenvolvendo. Como é que foi a tua história? Como é que construiu-se a tua história? Então, como eu falei que a minha família são seis irmãos. Meu pai tinha até um time de futebol de salão. Então, sempre um acompanhava o outro, né? Sempre o mais velho levava o mais novo pro futebol. No fim de semana. Eu sempre tive um irmão, que o nome dele é Ayrton, né? E ele até fala que ele jogava mais futebol que eu. E ele que me deu todos os passos, né? Pra chegar na carreira profissional de futebol. Então, eu sempre tive o apoio. Eu sempre tive o apoio do meu irmão, da minha família, dos meus próprios amigos. E eu sempre me dediquei muito a ser melhor aonde que eu estava. Não importa se fosse numa praça, se fosse num jogo de colégio, se fosse numa equipe de amigos. Então, e ele sempre ia me acompanhar nesses jogos. Então, eu ficava muito feliz e ele dava o suporte. Foi aí que o Cruzeiro de Porto Alegre me abriu as portas na equipe juvenil. E não era muito longe o estádio. O antigo Estrelão em Porto Alegre. Então, a atração do fim de semana era o meu futebol. Então, eu tinha jogo, a família ia toda pro Estrelão me ver atuando. Claro, sempre recebendo mais críticas. Porque o meu pai, como ele sempre gostava de fazer, nunca estava satisfeito. Então, aquele gol podia ser feito. Aquele passe. Mas, com esse feedback que ele me passava, eu tinha meus irmãos também que me apoiava. Ah, boa, naquela outra jogada, no próximo jogo, faz desse jeito que vai dar certo. Foi através disso que eu botei na cabeça que a minha vida era o futebol. Era só o futebol. Eu só ia me dedicar, ia fazer aquilo que eu sabia fazer, não importa onde eu estava. Se eu estava no Cruzeiro, se eu estava a partir de futebol. E, automaticamente, as portas iam abrir para a carreira profissional. Então, não teve muita dificuldade, né? Porque eu me lembro, todos os profissionais, treinadores, diretores, empresários que chegavam lá no Estrelão, eles sabiam que lá tinham jogos promissor, atacante, e ia dar resultado no futebol. Então, a minha parte era só jogar futebol. Foi aí, através dessas vidas de empresários. Quando eu conheci o ex-treinador Ernesto Guedes, atuou no Esporte Clube Internacional, passagem internacional, os clubes aqui de seleções internacionais. Foi técnico do Botafogo aqui no Rio. Sim, trabalhou no Rio de Janeiro. Foi ele que olhou e falou assim, ó, se continuar assim, tu vai vingar. Só joga futebol. E não fica preocupado se tu é titular, se tu é reserva, porque sempre joguei numa categoria acima. Então, quando eu estava, no primeiro ano de juniores, eu já estava jogando profissional, a segundona gaúcha, com os atletas bem mais experientes. Então, eles me abraçaram de uma forma que eles falavam, vai apanhar muito, vai apanhar muito nessa segundona, mas tu vai ver que tu vai ganhar lá na frente de experiência. E teve até uma proposta, um grupo da Finlândia foi nos observar lá no Estrelão, e escolheram três atletas. Adriano, que era atacante também, Wagner, que era o rei atacante, e tinha me escolhido também. Só que nessa época o Ernesto Guedes não me liberou, levou só os dois. Ele falou assim, não, tu é muito novo ainda, espera que a tua hora vai chegar. Então, eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui escutando e observando as pessoas que estavam ao meu redor, e eles estavam me levando para o caminho certo. Então, eu falei assim, se um cara experiente falou que eu não estava preparado e a minha hora ia chegar, então eu tinha que ficar ali naquele lugar, aquele ali era o meu momento ideal. Então, eu tinha que fazer o meu melhor ali no cruzeiro. Foi aí que, dando isso daí como profissional, a juniores, vamos contar depois como eu cheguei no primeiro ano de juniores, no profissional, no São Paulo de Rio Grande. O Ernesto Guedes foi para o São Paulo de Rio Grande em 2000. Foi quando eu disse que eu dei meu primeiro gauchão, eu era uma equipe já profissional, e ele me levou. Então, eu já tinha uma bagagem ali de segundona, terceirona, então, me ajudou muito ainda. Foi aí que decidi, passo aí, essa transição de juniores profissional. Foi ali meu primeiro ano de gauchão. E eu até orgulhoso, porque eu fui atacante, fiz um gol, consegui fazer um gol no gauchão, minha carreira toda é na Europa. Consegui jogar, fiz o gol, e depois decolei. Então, foi muito rápido, né? Muito rápido essa transição de juniores para o profissional. Muito legal. Muito legal essa dissertação sua sobre a sua base e tal, e principalmente sobre esse apoio familiar, esse alicerce familiar, porque é isso que nos move, né, Anderson? Depois que você casa, tem filho, aí você constrói a família que depende de você, mas antes disso você tem os seus pais, né? Então, assim, todo esse alicerce é muito legal, é muito importante na nossa carreira, quer que qual ela seja, né? Tanto o jogador quanto o jornalista, né? Você tem que ter sempre esse apoio familiar, porque senão você acaba se desiludindo, né? Se, sei lá, se desmotivando. Até mesmo quando você está desmotivado, a gente já teve aqui várias pessoas que passaram, pô, teve um momento de estar desmotivado, e minha mãe me incentivava, pô, vamos lá, que isso? Esse não é o fulano que eu conheço, não sei o quê, meu pai e tal. Então, porque eu acho que o grande vilão, o grande vilão da carreira do jogador de futebol são as contusões, né, Anderson? Sim, isso é, é as contusões que atrapalham muito, né? Graças a Deus, nunca tive uma contusão séria, né? Assim, de ficar com muito tempo. Então, isso é a grande dificuldade dos atletas atualmente, né? É, porque inclusive a gente vê aqui, a gente vê, né, jogador que passa por dificuldade financeira, fica desempregado e tal, isso dá uma desmotivada, mas o cara sabe que de repente pode aparecer alguma coisa, porque está sempre ali buscando, fazendo contato, ou tem alguém sempre fazendo contato, mas a contusão, se o cara estiver contundido, ele vai jogar como? Não tem como, né? E depende do corpo, né? Ele tem que estar em forma, porque depois de uma contusão, ele ainda tem que entrar em forma novamente, pegar tempo de bola, aquela coisa toda. Então, as contusões realmente são as, pelo que eu percebo, assim, né, de fora, que eu nunca fui jogador, mas pelo que a gente consegue perceber, estando nesse mundo da bola aí, que é sempre um grande vilão. E um detalhe interessante também que você falou... A preparação é diariamente, né? Falando sobre lesões, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que saber o nosso limite, então esse é o dia a dia. É o dia a dia para chegar ali no fim de semana, atuar na melhor maneira possível. Muitas vezes a gente não tem o apoio dessa logística aí de tratamento. Então, o tratamento, o que que era? Era o meu pai, que, sabe, cuidava da minha alimentação, cuidava das minhas noites de sono, quando era o meu pai, era o meu irmão. Então, esse é o investimento. Dependendo da qual dificuldade que você se encontra, qualquer coisa que você fazia por seu benefício, isso você vai ganhar lá na frente. Não falando que a transição foi rápida, mas porque eu tive ou sorte, ou as pessoas certas apareceram. Não! Eu sempre decidi o que eu queria fazer, e eu tinha que cuidar desses detalhes, desses mínimos detalhes, e eu fazer diferença. De repente, é esses mínimos detalhes que a contusão não acaba sofrendo na hora de uma partida, né? Porque é muito rápido. É os mínimos detalhes. Então, você tem que preparar aquela semana toda para não acontecer isso, porque é um detalhe que tem que ser rápido para agir no movimento do jogador, né? Para ele não conseguir te pegar como atacante, os zagueiros às vezes chegam muito rápido, então, você fechou os olhos, chegou atrasado, aí que vem a lesão. Então, é esses detalhes que a gente tem que antenar, né? E se preparar para isso. E em relação... Um outro detalhe interessante, que em relação ao time que você falou que jogou, né? No Cruzeiro de Porto Alegre, eu não sei se você já ouviu falar que tem um cantor de samba, pagode, o Diogo Nogueira, ele jogou profissionalmente, ele jogou profissionalmente, e é curioso. Você conheceu ele lá, não, né? Conheci, conheci, conheci o Diogo Nogueira, passou, né? É mesmo? O Cruzeiro tem tradição muita. Ele, naquela época, passou o Rafael Sobres, o Diguinho, que atuou nas equipes do Rio de Janeiro, já tinha formado já o volante que atuou, o Di Jair, que atuou na equipe do Grêmio. Então, tinha muitos jogadores que o Cruzeiro, que passaram pelo Cruzeiro, que atuaram. O próprio Marcelo, o volante também, que era do Internacional. Então, tinha essas tradições e o Diogo Nogueira foi um, né? É o Marcelo Rosa, que jogou no Flamengo? É esse? Marcelo Rosa. É, Marcelo Rosa. Também teve uma passagem ali. Então, o Cruzeiro tem tradição. Nessa Grêmio de Bar, de fornecer muito preto ali para a Grenal, né? E não está sendo diferente agora. É um Cruzeiro mais de 100 anos, né? De história. Então, ele tem essa tradição aí, jogadores. Era essa... Tinha uma satisfação imensa atuar lá, né? No Estrelão. Antigo Estrelão. É, foi no Cruzeiro que você assinou o seu primeiro contrato como profissional? Ou você jogava no profissional, mas ainda era amador? Não, não. Aquela época, quando eu tinha engenheiros, eu ainda era amador. quando eu cheguei perto ali do profissional quando eu assinei, né? Então, na equipe do Cruzeiro, meu primeiro contrato profissional. E como é que foi? Você lembra? Vou puxar pela tua memória aqui, né? Deve ter já algum tempo aí, né? Uns 20 anos no mínimo aí. Como é que foi, cara? Essa sensação? Porque eu sempre... Eu acho interessante isso, né? Porque é praticamente a cereja do bolo, né? Fala, bom, agora eu cheguei. O que vai acontecer daqui pra frente, eu não sei. Mas eu cheguei. Estou assinando meu primeiro contrato como profissional. Se eu for entrar em campo também, não sei. Mas, cara, deve ser uma sensação muito legal, né? Muito bom, mano. O salário naquela época era R$136,00. Aqui de lá, eu estava rico naquela época. Eu lembro quando eu cheguei com o contrato, ó. Vou assinar meu contrato profissional. Minha carteira de trabalho está aqui. Aí é recompensa no que vocês investirem em mim. Falei pra minha mãe e pro meu pai. Mas mesmo aquilo assim, ó. O que vocês acham? Cheguei em casa e contaram vamos assinar? Ele disse, não assina que tu merece. Assinei. Meu primeiro salário, cheguei pra minha mãe e falei, ó, mano, esse é, ó, é a recompensa que vocês investirem em mim e aqui é o mínimo que eu tenho que entregar pra senhora. Vamos ajudar aí, compra uma coisa pra senhora porque você tem uma parcela imensa nos fins de semana que elas iam me acompanhar, que ela, meu pai, meus irmãos iam me acompanhar, né? Então já dava pra dar uma recompensa pra eles no próximo semana tá lá de novo, né? Senão acabava E por que que você por que que você saiu do Cruzeiro e foi pro São Paulo de Rio Grande? Porque o Cruzeiro é em Porto Alegre, né? É. Em Porto Alegre. Foi o Ernesto Guedes que me levou também do São Paulo de Rio Grande o Ernesto Guedes que me levou pro São Paulo de Rio Grande pra descargar o Galchão. Aí lá você foi lá que você fez o gol, né? No Galchão. No São Paulo. O do 15 de novembro tinha 15 de Campo Bom. 15 de novembro é o 15 de Campo Bom que fez uma uma campanha aí numa com Mano Menezes, né? Numa Copa do Brasil aí, muito boa. Quase chegou lá, né? Eliminou um monte de gente mandou jogador também pra um monte de clube aí, né? Sim, é uma equipe que todo mundo gostaria de jogar, né? Lá não precisava esperar um mês. Era em 15 em 15 dias o salário tava ali, ó. 15 em 15 dias é uma parte de salário. Então tá um trabalho muito bom que eles fizeram lá no 15, né? E agora não tem mais essa equipe, né? Não tem mais em São Paulo? Não, não. O 15 de Campo Bom. Ah, tá, tá. O 15. O 15 de Campo Bom é uma equipe. O São Paulo continua. O São Paulo vem fazendo um bom trabalho lá na base, né? E caiu, né? Foi pra divisão de acesso, mas eles ficam ali entre divisão de acesso, sobe, cai. É gostoso também de jogar lá, atuar. Tem uma torcida apaixonada pelo clube. É o Aldo da Puzzi também, né? O estádio, o Leão do Parque. Então sempre... Eu tenho uma... Eu tenho uma camisa de um time do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. Santo Ângelo, é. É o Ser, o pessoal chama de Ser, né? Tem Santo Ângelo. É, porque assim, além dos jogadores terem um respeito, um carinho e ser recíproco, né? Pelo meu trabalho, eu tenho alguns internautas, né? Algumas pessoas que nos acompanham também e que têm esse carinho pela gente, né? Então tinha um amigo de Santo Ângelo que me mandou uma camisa e um ano desse aí, não lembro qual foi, 2008, 2009, sei lá. E me mandou uma camisa lá do Santo Ângelo e eu guardei com o maior carinho. Eu tenho guardado até hoje o Matheus. Depois eu perdi até um... Eu perdi o contato com ele através das redes sociais, né? Bom... Tem muita equipe boa. É. E aí você, no São Paulo de Rio Grande, foi dali que você arrumou para a Europa, né? Foi isso ou teve alguma outra passagem no Brasil? Eu tive uma passagem ainda pelo Corinthians. Corinthians? Eu tive o Corinthians, né? São Paulo. Sim. Eu tive na equipe B, profissional B do Corinthians. Na época, 2002, quando eu cheguei, através do Ernesto Guedes também que me levou. E eu tive... Fiquei praticamente aquela temporada toda, atuava mais no profissional B, né? A gente estava naquela... Os jogadores estavam na transição de país profissional. Então, quando... Às vezes os profissionais também, os jovens desciam para jogar. Então, foi uma experiência muito boa porque o treinador é o Carlos Alberto Parreira naquela época, né? Gloriosa do Corinthians. Então, várias vezes a gente fazia na fazendinha, né? Coletivo com a equipe titular. Então, naquela época tinha a Vampeta, Guilherme, atacante, e Edson, Davis também, Dida, então, Rogério Lateral. Então, foi uma experiência muito boa. Claro, mas fiquei no banco, no profissional B, mas me acrescentou muito, né? Com certeza. Na minha carreira. Com certeza. Foi nessa época que eu atuei. Aí, dezembro de 2002, foi quando a gente terminou a temporada e foi em março de 2003 que foi para a Ucrânia. Foi aí que abriu a porta. Então, o Corinthians tem esse marco aí na minha carreira porque ele que alavancou, né? Eu cheguei na Ucrânia já com o estátio de jogador do Corinthians. Ah, legal. Foi o Corinthians também que me deu aquele... Me ajudou a alavancar essa carreira profissional, né? Você acha que, de repente, se você não tivesse ido para o Corinthians, você não teria ido para a Europa? Para a Ucrânia? Eu acho que chegou num momento certo, né? Essa passagem pelo Corinthians. Foi até que, né? Os próprios empresários europeus estavam num dos jogos na Fazendia que a gente fazia a maioria dos jogos ali na Fazendia. Então, eles me observaram já ali atuando. Então, eu acho que foi assim, estava na hora certa, no momento certo. Então, por isso que eu falo que eu me preparei para estar ali, né? Então, não foi por acaso eu ter aquela passagem ali no Corinthians para ter um sucesso na Europa. Então, eu acho que o Corinthians me ajudou, sim. Chegando com outro estátua. Não que o Cruzeiro ou outra equipe não ia me ajudar. Mas, eu acho que a transição que tem o Corinthians, né? E vários atletas saíam dali para atuar no exterior e davam certo. Então, eu acho que deu uma alavancada legal ali a minha passagem pelo Corinthians. E aí, você vai para a Ucrânia, para o Arsenal. Ó, você me corrija se eu pronunciar os nomes errados aqui? Porque tem time aí que a gente, às vezes, nunca ouve a pronúncia. Então, a gente só lê. Aí, você foi para o Arsenal. Você conhecia primeiro, você conhecia alguma coisa de Ucrânia? já tinha já tinha tido informações ou foi meio não, vamos ver o que o bicho vai dar, o que vai acontecer lá? Foi tudo em cima da era. Nessa época, aí, eu estava, como estava na época de férias, né? De janeiro, de fevereiro. Eu estava me preparando, não tive férias, eu estava sem clube, treinando individualmente. foi quando o empresário me ligou, o Paulo Ricardo me ligou, empresário também de Porto Alegre, falou assim, estão precisando de atacantes lá para a Ucrânia. Vamos? Eu falei, vamos, estou preparado. Aí, ele falou assim, sério? Estão onde é que é? Eu falei, não, estou preparado, já me preparei para isso, chegou a hora. Eu só olhei ali, no aeroporto mesmo, olhei aonde que eu estava indo, Kiev, Ucrânia, menos 20, arruma a mala, bota o moletom aí, o moletom, uma dúvida de lã, e vai estar frio. E foi assim que eu cheguei lá na Ucrânia, não conhecia muito assim, o que era o país, de onde era, sei que era muito longe, porque o avião não chegava nunca. Fiz escala em França, foi São Paulo, França, França, Kiev. E aí, de Kiev, eu fui para a cidade que é Kharkov, que é onde eu encontro a Kharkov. É pertinho, faz a fronteira ali com a Belograd, que é já uma cidade russa, então é bem na divisa ali, entre a Ucrânia e a Rússia. E assim, quando você chegou lá, com certeza, embora você seja gaúcho, embora você seja do sul, não se compara o frio da Ucrânia com o frio do Rio Grande do Sul. Com certeza, a maior dificuldade foi o clima, porque às vezes, Andres, tocar nesse assunto, que a gente ouve muito, tem muita gente que fala assim, para jogar em tal lugar assim, basta ficar em pé, vai lá para ver como é que é, porque você não enfrenta só a dificuldade técnica da coisa, você enfrenta todos esses pormenores de idioma, clima, culinária, alimentação, tudo isso é uma grande dificuldade, porque você está indo para uma realidade que não é sua, você não conhece, você tem que se adaptar a tudo isso, o próprio fuso horário, diferente, eu imagino que você ali, com 21, 22 anos, devia estar a cabeça milhão, falar, caramba, eu tenho que me adaptar, como é que foi essa tua adaptação lá, logo no início? foi bem difícil mesmo, foi tudo isso que eu já vou de falar, aconteceu comigo, a comida, o clima, influencia muito, mas como eu falei que eu me preparei para jogar futebol, então, o que eu mais pensava naquele momento, eu tenho que chegar aqui, eu sou atacante, eu tenho que jogar futebol, e fazer gols, eles me contrataram para fazer gol, é o que eu tenho que fazer, chegando lá no primeiro time, me apresentei, não sabia nada, não falava nada, não falava russo, não tinha ninguém que falava português, eu só olhava, e falava assim, quando que a gente vai treinar? Quando que a gente vai começar a jogar? Já no dia seguinte, eu tinha feito o campo, já era cheio de neve, eu olhava assim, eu falei assim, eu já tive prática isso, que a gente jogava futebol de areia, no verão no Brasil, eu falei assim, a neve é frio, mas não tem nada que modifique, a bola vai vir do mesmo jeito que a bola vem na areia, então, eu tenho que, no primeiro jogo, o primeiro coletivo que foi, foi um treino, eles queriam me ver, eu falei assim, eu tenho que fazer o meu mar, dar o meu máximo, e fazer aquilo que eles me contavam e fazer que era gol, e foi isso, eu fiz 15 minutos de coletivo, e mesmo se eu correr, eu estava no momento certo, na hora certa, em 15 minutos eu fiz dois gols, uma, eu estava no segundo fal, a bola bateu na trave, e eu só empurrei sem goleiro, e a outra eu chutei, e a bola bateu, aquela que bate na areia, engana o goleiro, só que bateu na neve, entrou um goleiro, eu olhei para todo mundo, olhei o ônibus, saí correndo, e falei assim, na minha parte eu já fiz, agora eu fiquei paciente, na minha adaptação, e gol eu já sei fazer, eu já fiz até no frio, então agora, vamos trabalhar na minha adaptação, então, eu fui para o ônibus, congelado, doía a mão, doía a pé, mas, teve que passar por isso, teve que passar, mas é doído, chegando a noite, eu ligava para casa, queria ir embora, porque, isso é, tem que passar, para saber, é o preço, é o preço que tem que pagar, mas, relembrando, meus irmãos falavam, não tem, o que o mais difícil, já fez, que é jogar, e fazer o gol, então, isso daí, é o tempo agora, eles já viram que sabem jogar, e sabem fazer gol, então, só tenha paciência, então, o suporte também me ajudou, a passar por isso, esse momento aí, mas, essa dificuldade é imensa, é, é de, de arrepiar, e dar medo, dar medo, porque tu encontra, tudo isso mesmo que tu falou. E, ô Anderson, e nesse período, nesse período, desculpa, nesse período, todo, né, nessa tua vivência, dentro do futebol, desde que você chegou, lá, à Ucrânia, até hoje, você percebe, uma diferença grande, do futebol praticado, da forma como, como hoje, o futebol, evoluiu, ou involuiu, nesses países aí, onde você tem um expertise maior, como a Ucrânia, por exemplo, que você passou por diversas equipes, e eu quero que você, daqui a pouco, fale das equipes que você jogou. Ah, evoluiu muito, e agora, é mais que a intensidade, né, a intensidade aumentou, muito, no futebol. O futebol ucraniano, é parecido com o nosso sul, né, nosso galchão, que é muita força física, não dá tempo para fazer jogadas individuais, então, o futebol evoluiu na intensidade, então, tem que ser intenso, a cada minuto que você está ali no campo. Então, naquela época, que foi de 2003, até 2011, que eu estou aí na Ucrânia, então, aumentava, e profissionais também chegaram, a intensidade aumentou, porque, naquela época, uma equipe que eu jogava um metalista, só tinha eu de brasileiro. Em 2007, 2008, eles contrataram jogadores, Tyson, William Bigode, que está agora no Palmeiras, Moledo, Kleber, Clayton Xavier, Marlon, então, o futebol já começou a aumentar, na intensidade, drasticamente, né, então, naquele período, ele já via que, já não era fácil jogar, com aqueles milhares de jogadores. Então, você, com isso, com isso também, você percebe que, é, o antes e o depois do Anderson, na Ucrânia, você conseguiu perceber uma evolução, técnica também, né, porque eles começaram a investir, em jogadores brasileiros, que a gente sabe que o sul-americano, ele, 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 prioriza mais a técnica, do que a força, como o futebol europeu, o futebol africano, enfim, é, então, você percebe, pode perceber também, essa, essa preocupação, na, em, em fazer com que o país, tivesse um campeonato competitivo, forte, né? Muito forte, muito forte, então, se contrataram os jogadores, faziam muito futebol, diferente, chegava, era muita força física, então, como a minha bagagem é de, é, 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 eu consegui me destacar por causa disso, só que daí vem os jogadores, mais técnicos, e físicos também, muito fortes, então, eles aumentaram o nível da Ucrânia, aumentou muito com esses jogadores, é, Kleber, gladiador, atacante, Diogo Rincón, que atuou no Dínamo de Kev, né, Betão, então, drasticamente mudou, a gente já via que era um futebol, é, totalmente diferente, e mais com a qualidade de outros atletas, depois a gente atuava com, veio o Douglas Costa, que era do Xaxa, o William, então, eles fizeram uma linha defensiva, muito forte, fisicamente, e um ataque, muito dinâmico, a intensidade era, era incrível o que eles faziam ali dentro, as ações deles eram muito rápidas, então, foi muito rápido, eu acho que foi esse período aí, de 2000 e, 2007 até 2011, foi aí que, a chave e o nível mudou do futebol ucraniano. Eu conversei, recentemente, com um jogador brasileiro, o Renan, que jogou no, a gente fala, ele vive, mas ele falou que parece que a pronúncia é levolve, né, é meio diferente lá. É, 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 isso aí, ele jogou nesse time lá, e ele disse o seguinte, chega a ser até meio covardia, Shakhter e Dínamo, né, e os outros clubes um pouco mais abaixo, hoje, num patamar um pouco mais abaixo, né, que o nível técnico de Shakhter e Dínamo, é um pouco mais, como diria o outro lá, eles estão em outro patamar, né, e os outros brigam de igual para igual dentro ali do futebol deles ali, né. É, dois campeonatos que tu, 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 tu joga, né, e às vezes até tu consegue, como a gente ganhou, né, a gente já ganhou do Shakhter, de Dínamo, ele não teve nenhuma vitória contra ele, era muito difícil jogar contra o Dínamo, né, o Shakhter, a gente já ganhou lá na casa dele, né, com ele tudo, Fernandinho, Chadson, eh, Elano, tava naquela época, Brandão, então, mas isso era um jogo e, em duas, três temporadas, né, então, às vezes dava, acontecia esses jogos, mas é, o nível deles é muito diferente, né, são essas zebras do futebol que acontecem, né, ô Anderson, é, como eu tinha te pedido, vamos, vamos nominar aqui, os times que você jogou lá na Ucrânia, eu tenho aqui uma colinha, então você teve, eh, primeiro foi o Arsenal, né, o Arsenal, o Karkov, sim, o Arsenal Karkov, aí depois você foi, o FK Karkov, FK Karkov, peraí, FK Karkov, ah, depois o Metalista, Metalista Karkov, depois, Metaludo Zaparoja, também, o equipe da Ucrânia, como é que é o nome dele, desse? Metalurgos Zaparoja, Metalurgos Zaparoja, isso aí, é que na, tem uma fichinha aqui, ah, o Gellis, o Gellis, era tipo um, era uma, eu joguei dois jogos pelo Gellis, né, existia uma parceria, eu não sei qual é aquela época, a parceria que eles tinham, mas caso tu tivesse tomado um cartão, tava suspenso por três cartões, ou tomasse um, ou tava voltando de lesão, tu poderia jogar pela sua equipe, né, então tu podia ir jogar, por isso, eu tenho dois jogos pelo Gellis, era tipo um fã clube que eles falavam, né, das equipes, entendi, então eu tinha jogadores trocados, né, então por isso que tá ali Gellis. Então, então, na prática você jogou no Arsenal Karkov, é, no, no FC, como é que é? FC Karkov, né? Karkov, é, nome da cidade é FC Karkov, e o Metaliste e o Metalux, Zaporizia. 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 Na prática, então, foram quatro times, né? Quatro times, é, quatro times, quatro times. Durante... O melhor foi, o Karkov e o Metalista, né? O Metaliste não existe mais, né? O Metalista, o Metalista, eles estão voltando agora, né? Mas tem outro nome, porque é a causa de dívidas. Ah, tem, porque tem um, tem um, tem um Metalista na, na, na segunda divisão, que é o 1925, né? Eu não sei se tem a ver com esse lá. Não, não tem nada a ver, eles só montaram de novo essa, essa equipe, Eles só montaram, montaram o Metalista em 1925, tem, tem brasileiros também jogando, mas aquele Metalista de antes, já, já não tem mais, né? Estão vindo com, eles começaram da terceira, agora estão na divisão de excesso, então, mas usa a mesma estrutura, mesmo estádio, joga no estádio, né? No caso do Metalista, tem treinamento, então, eles estão vindo, reerguendo, né? Mas com, com, com outro nome, né? Uhum. E aí, você saiu ali, daquela parte ali, da Europa, né? Daquela parte da, da Europa, da Ucrânia, e foi para uma outra parte muito mais europeia, que foi Malta, Que é a ilha de Malta, onde você construiu. A gente pode dizer que, eu vou te fazer primeiro uma pergunta, para depois fazer a outra. A gente pode dizer que a tua carreira está 95% construída no exterior, né? Até um pouco mais, né? Praticamente, É. Praticamente, não sei, e, se isso ocorreu, né? Mas, até agora, de treinador, com uma passagem rápida pelo, pelo sul do Brasil, lá em Porto Alegre, já me, aceitei o convite para vir para cá, para o leste europeu, então, falo ruso fluentemente, né? E tenho bastante amigos, e, até, até me perguntam, e a minha família, falei, pô, vai fazer 20 anos, já que, eu estou aqui por esses lados, né? E, sempre vou para o Brasil, passar um mês de férias, mas, a minha vida toda, praticamente, é no leste europeu, né? Graças também, a língua que eu aprendi, Isso facilita muito. Você fala quantos idiomas? Eu falo, bem, o russo, e depois o inglês, né? Aham. E, como é que isso? bem porque, a equipe me deu uma professora, então, desde o primeiro dia que eu cheguei lá na Ucrânia, eu já ia para a sala de aula, aulas particulares, e foi bem interessante que eu não, a gente falava só a linguagem do jogo, né? O que que era o chute, o passe, para aprender mais rápido o que o treinador queria, né? Que eu realizasse dentro do campo. Então, foi mais daquilo, os primeiros anos, foi só sobre futebol. E, depois, eu comecei a estudar mesmo a língua russa, então, bem, bem, mesmo falando no jogo. Quando você chegou lá na Ucrânia, quando você chegou à Ucrânia, você teve algum jogador, assim, que falou assim, caramba, esse cara aqui foi importante na minha carreira, ele me ajudou, assim, com as questões até extra-campo, de me ajudar, pô, a cidade aqui tem isso, tem aquilo e tal, até dentro de campo em te ajudar. Teve algum jogador? E também, essa tua relação com esse monte de jogador que você falou, assim, sempre foi muito boa? Vocês sempre tiveram relação de convivência ou não? Cada um na sua? o primeiro ano e o segundo ano, como só tinha eu de brasileiro na minha cidade, então, a gente não tinha muito, eu aprendi tudo sozinho mesmo, né? A gente só, o máximo de dinheiro era o telefone e tinha outros brasileiros, como tinha o Edmar, que já tinha outra na equipe, já tinha um, ele chegou um ano antes. O Edmar joga até hoje. Joga até hoje. Tá em Portugal, se eu não me engano. Aí, então, a gente falava mais no contato pelo telefone. Pô, como é que tá aí? Tá aguentando? E, então, e quando a gente jogava um contra o outro, né? Um contra o outro. Aí, depois, começou a vir os outros jogadores, aí eu comecei a ajudar esses jogadores na adaptação. Aí, vinha esses jogadores, aí a gente fazia aquele trabalho de tradutor também, né? Relações de ali humanas, de mostrar a cidade, de ajudar na comida, no restaurante. Então, esses primeiros passos aí, eu ajudei mais do que me ajudaram, né? Mas, claro, eu fui ajudado pelas pessoas russa, né? Então, nesse primeiro mês, teve um russa que me ajudava, ele ia, ele buscava, me levava pro treino, me mostrava todos os pontos que a gente fazia, se comunicava só pela límica mesmo, né? E isso, uma semana, tu já sabe, ele já tá te entendendo, e ele já sabe o que tu quer, então, eu mais ajudei do que, graças ao russa, por isso que até hoje eu falo com eles, eles foram muito importantes, não sabendo a minha língua, e eles mesmo me ajudaram, mesmo assim, eles me ajudaram nesse primeiro dos anos de Ucrânia. E hoje a seleção da Ucrânia tem dois jogadores que foram convocados recentemente, jogaram aí numa competição, o Marlos e o Júnior Moraes, né? Dois jogadores que foram naturalizados. Eles não estavam naturalizados, e foi que até teve um brasileiro que se naturalizou também na seleção, mas ele jogou muito pouco. Foi aí que a chegada desses brasileiros no metalista, o Marlos foi um que encantou os ucranianos e até aceitou, né? Esse convite, e isso, né, através do Júnior Moraes, que agora estão atuando. Atuando na bela seleção da Ucrânia. Está vindo com uma base bem boa, né? De jovens que estão atuando em altos, grandes equipes, né? Da Europa. E chegou a passar pela tua cabeça havia essa possibilidade de naturalização na tua época lá? Não, porque, primeiro que a Ucrânia não podia ter duas nacionalidades, né? Tem que entregar um passaporte, outro é ucraniano, não pode ser brasileiro e ucraniano. Então, a gente estava se reconhecendo, né? Não teve essa oportunidade de se naturalizar, porque o mercado ainda estava se abrindo ainda para esses sul-americanos, né? Então, não tinha muita... E a Ucrânia é muito fechada também, né? Agora eles estão vindo mais naquele lado da União Europeia, eles eram mais fechados e era difícil muito se naturalizar, né? Entendi. Os jogadores têm que se naturalizar. Veio agora, a partir de 2010 para cá, que eles estão vindo com essa naturalização dos estrangeiros. Então, assim, é uma decisão difícil, né? De ser tomada, porque, como você falou, não tem volta, né? Sim, é. Não tem volta, não pode ser duas vezes. Tem escolhas, né? Dependendo aí, porque, praticamente, os jogadores eu sou do Shakhtar, eu gosto, o presidente é apaixonado mesmo por brasileiro, né? A estrutura que ele montou, praticamente, é para jogadores brasileiros, tanto dentro de campo, quanto fora. Então, a gente vê jogadores como o Tais, que está há vários anos atuando, né? E não quer sair de lá, mas tem o... Dentinho também, né? Dentinho, Alain Patrick, e tem vários outros, né? Que passaram, e gosto da estrutura, e se deixassem ele jogava a vida toda lá, e não ir para os grandes da Europa, né? E se tornou, se tornou agora um grande, né? É. E aí, após essa passagem, essa construção da sua carreira, né? A construção da sua carreira na Ucrânia, você conseguiu fazer aí a... como é que eu posso chamar assim? Fazer a sua... Fazer o seu nome de certa forma, né? Vamos dizer assim, colocar dessa forma, né? Fazer a sua parte, né? Representar na Ucrânia. Surgiu Malta na tua vida, cara? Eu tinha feito essa pergunta antes, a gente conversou mais sobre a Ucrânia. Como é que surgiu Malta na sua vida ali? Você estava na Ucrânia. Por que que você aceitou ir para a Malta? Porque eu sempre soube que Malta era um país assim, pequeno e tal, que não tinha grande visibilidade no futebol e tal. e... Enfim, como é que foi? Já que você também jogou aqui, deixa eu pegar a colinha aqui, você jogou em vários times também em Malta. Conta aí para a gente um pouquinho da tua... Oi? Vários times de Malta também, é. Seis anos, seis anos de meia. Foi através de um colega meu, que a gente jogou no Corinthians, até no Profissional B. Tem o Everton, Everton Pereira, ele é de uma cidadezinha perto de São José do Rio Preto, chamada Floreal. Quando eu saí para a Ucrânia, quando já um ano de Ucrânia, eu indiquei ele para ir jogar no meu time. Só que o empresário acabou ele levando para o outro time. E ele passou um ano e meio na Ucrânia, depois atuou na Polônia, na Lituânia, e foi aí que a gente sempre metendo o contato, ele apareceu em Malta e eu recebi o telefone dele. E aí, Gaúcho, quer vir para cá, para Malta? E onde fica isso? Olha, é uma ilha que tu vai gostar. Ele já sabia do meu estilo de vida, eu gostava perto do mar, gostava da qualidade de vida. E, olha, já passou muito tempo aí na Unice Leste Europeu, frio, eu quero te trazer paraíso, veio para Malta. E eu, será, Everton? Não, não, os caras tinham te ativido, estamos de um atacante, é só tu falar sim, e já, a passagem já está comprado, vazio. Eu falei, tá, então vamos, então. Foi aí que em 2009, né, 2009, eu fiquei jogando, eu vi uma temporada antes e depois eu voltei de novo para a Ucrânia. Eu passei isso em 2009 nas Ilhas de Malta, nesse time, Tarshin, é uma equipe lá das Ilhas de Malta, né? Como é que é que você, como é que é a pronúncia do time? Tarshin, Tarshin, é, eu falo, eu falo Tarsien, Tarshin, 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 eu cheguei lá, eu cheguei com o Carioca também, qual é o nome? Foi uma temporada legal, Danny, jogou na Austrália, você aí, jogou no Botafogo, o Danny, aí, pô, juntamos ali, eu falava, ó, eu vou ficar só na área, tu é o meio campo, só pega aquela bola, traça o nível, eu faço o gol, acabei fazendo 15 gols naquela temporada, só podia 13 estrangeiros, Então, a equipe era, estrangeiro, era fazer o Eberton, o zagueiro, o Danny de meio campo e eu de atacante. Então, fez uma temporada legal, né? Eles já tinham, eles já tinham subido a divisão de acesso, então, eles gostavam de brasileiro, então, foi aí o meu primeiro ano em Malta, mas eu já fiquei impressionado com quantos brasileiros que tinham, né? Então, em todas as divisões, Malta, depois eu fui ver que Malta é um, é o que mais contrata brasileiro, Que é uma ilha pequena e a demanda de brasileiros é muita. E nas três divisões, na primeira, na segunda e na terceira, né? E ainda tem, tem, ainda tem, não, eu vou te falar, ainda tem um campeonato dentro da liga que é da Ilha de Gozo, que eu acho que você jogou em Gozo também, né? Joguei, então, o Rafael Ledesma, o grande Rafael Ledesma, tá agora, tá jogando até hoje, tá jogando até hoje, a gente encontrou aqui, Oratory, qual o nome do time? Oratory Youth, isso, Oratory Youth, eu falei, cara, tu mora no, tu mora numa ilha, os estrangeiros vêm pra cá só pra fazer filme, a época que eu joguei lá, tinha, tava no, Brad Pitt e a Angelina Jolie, eles fizeram o filme, né? By DC, o nome do filme, então, quando eu caí lá, eu falei assim, é aqui, eu até mexo com os meus amigos, eu vou morar em Malta ainda, é uma ilha paradisíaca, né? Lá a qualidade de vida é maravilhosa, e tudo perto, foi a partir dali de Malta que eu conheci a Europa, agora quase 30 países, passando aqui, passeando, né? É bem no meio do Mediterrâneo, então é fácil o deslocamento, então ali, a qualidade, até foi o Rafa Ledesma, tem a história do Rafa Ledesma que ele me ligou, e eu falei assim, Anderson, ele não é, ele chama mais de gaúcho, Gaúcho, ele também é gaúcho, mas chegou mais gaúcho. Sim, sim. O que tu acha? A tua equipe lá interessada, eu falei assim, tu quer morar numa ilha, paradisia? Vai, a qualidade de vida é perfeita, ó, tu vai acordar, tu vai, parece que tá num filme, foi aí que ele foi, fechou os olhos de fonte, é impressionante, é incrível, é incrível, é incrível. Com certeza. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Marcelo Dias, lá do Floriana, né? E o... Marcelo Dias? É. E o Cadu, Cadu Pavlitz? Aquele lá faz mais gol que o Xano Ronaldo e Messi junto. É verdade. Ele tem mais gol do que jogos, isso que ele já tá com cento e... cento e vinte jogos, mas ele tem quase cento e poucos jogos. Eu mexo com ele. É, o Cadu que... Fiz uma entrevista com ele aqui no nosso canal e foi muito legal, ele me mandou uma camisa, tinha me mandado antes a camisa, né? Ele tava de férias em São Paulo, ele me mandou uma camisa lá do time, lá do Xokia, do time dele lá. Um abraço aí pro Cadu. Ele é um melhor time, né? Tem o Xokia. É. E assim, como eu te falei, como eu te falei que eu recebo, é, como eu te falei que eu recebo as informações, né? Assim, dos próprios jogadores, aconteceu um fato, assim, porque não dá pra gente, né, abraçar o mundo. Bem que eu queria, que eu consigo, eu consigo unir as duas coisas que eu gosto muito, que é turismo, né? Geografia e Futebol, através desse trabalho. Então, no ano passado, eu recebi, é, a informação do, do Romeu, Romeu Romão, que o time dele lá, os, os, os Sirens, Sirens, né? Sirens. Sirens, é. Tinha se classificado pra Liga Europa, de forma inédita, né? Porque eles estavam vindo da segunda divisão, foram pra primeira divisão, no primeiro ano na primeira divisão se classificaram pra Liga Europa, e tinham sete brasileiros lá no mesmo time. E nada disso eu sabia. Ele que, ele que me abriu os olhos, né, me informou e tal, abraço aí pro Romeu, obrigado aí pela informação. Então, assim, graças a Deus também, né, Anderson? A gente consegue ter essas informações através dos próprios jogadores, né? Como a gente tava conversando lá no início do nosso bate-papo, que são muitos países, muitas ligas, igual você falou, em Malta, são três divisões e mais ele de gozo. Ainda mais o campeonato lá, a Copa, quer dizer, são várias competições que na Copa joga gozo contra a Malta. E todas as divisões, não é oito times, não é dez times, são quatorze times. Então, tem time, tem bastante time, e, se eu não me engano, é o país que tem mais brasileiro atuando, que mais tá contratando, não é nem Espanha, não é Itália, não é Ilha de Malta, a demanda é muito. e depois eles, é um passo ali para aquele mercado árabe, né? Os Emiratos Árabes, tem muita gente atuava, também, muitos jogadores foram atuar, então, é um passo para ir para a Europa e também para esse mercado, né? Os Emiratos Árabes. Eu conhecia um empresário que mexia lá, com o futebol lá, e ele encaixou um jogador lá, que no primeiro ano o cara fez um montão de gols e já foi vendido. Camilo, Camilo Sanveso, não sei se jogou na mesma época que você lá. Sim, porque lá batia muito na bola, fez gol pra caramba. Ele foi e depois atuou também no time no Canadá. Ele fez mais... Que disputava os Estados Unidos. Eu acho que quando ele atuava lá na MLS, campeonato dos Estados Unidos, ele fez muitos gols. O Camilo jogava muito, né? Ele tá jogando até hoje. Malta é um país pequeno, como ninguém conhece, mas é uma porta para muitos jogadores, e grandes jogadores também passaram por lá. Teve a época que passou o Foquinha, o Kerlin, o Kerlin, o Foquinha, passou por lá, jogou no Slima, jogou o zagueiro Evaldo, que é a base do Corinthians, Santos, Bahia, Grêmio, foi campeão gaúcho, foi pra lá, jogou... Agora, quem tá atuando, até fiquei impressionado. Lembra do Denilson? São Paulo? Do Azeiro. Sim. Tá lá. Tem um zagueiro também, passou do... Leandro Almeida. Leandro Almeida. Então, naquela época que a gente passou que era 13 estrangeiros, pra te ver que foi muito rápido, agora já pode ser seis, não, pode ser sete ou oito estrangeiros, e muitos atletas consagrados no futebol estão indo pra lá, é um mercado muito bom e estão organizando. a organização desde quando eu cheguei lá até hoje é vestiário antes do jogo, eles dão todas as estruturas pro atleta entrar e jogar o seu futebol, né? Então, é muito... Até foi engraçado que quando eu tô na Letônia, a seleção de Malta vem agora, jogaram agora, a Euro contra a Letônia, e eles ganharam aqui, ganharam de um a zero. E eu falei, ó, não deram, não deram moral dos caras. A Malta não é tão fraca assim que vocês acham, é, não é tão fraca, porque a nossa equipe tem cinco atletas da seleção da Letônia. Veja o goleiro, atacante, volante, e eu falava, ó, tenha cuidado com esse, com esse jogador. Malta tá evoluindo muito. E não deu outro, eles vieram aqui e fizeram, ganharam de um a zero no final do jogo. Só pecaram. Pela colinha que eu tenho aqui, na sua ficha, foram sete times em Malta. Você sabe aí, Malta é gozo, né? Você sabe? Vamos lá. Lúcio, Tartin, Handels, Ramurus, 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 Ibernes. Ibernes que, não sei na tua época, mas eram os times mais fortes lá na época. Teve um ano lá que o Ibernes foi campeão, aí tinha Rodolfo Soares, Jackson, Lima, tinha acho que seis ou sete, Marcelo Dias, Parabai, Parabai. Não, não fizeram, passei por lá, passei por lá. E como passando por lá, eu falei, né? Estou no meio só de feras. Pô, que satisfação jogar na equipe do Ribeiro. Depois eu fui passar na Char Lions, depois o Zebug de Rangers. O Zebug é malto ou é gozo? O Zebug é. Malto é malto. Malto é malto. Malto também. que fica ali também. Sobe, cara. Divisão de acesso e primeira divisão. Divisão de acesso e primeira divisão. E depois, em gozo, eu atuei no Kerti Ajax. Que ganhou, que ganhou. Ô, Anderson, o Kerti Ajax ganhou notabilidade com o gol que o menino fez ano passado lá. Eu esqueci o nome dele. O gol que o menino fez lá no meio do campo. Felipe, né? É, fez o gol lá. É, Felipe que estava querendo ficar o Cusca, né? Isso. Ele fez um golaço. Ele fez um golaço. Merecia. Eles fizeram o próprio estádio dele. Fizeram o próprio estádio. É, 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 é um tipo, uma equipe boa lá de gozo, né? Claro, tem muita evolução ainda, né? Mas eles sempre é, contrato esses jogadores ver que faça a diferença e vem fazendo um bom trabalho. Presidente Alberto, né? E aí, e aí, o último clube, o Oratório? Oratório. 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 Aí ali você decidiu que não queria mais jogar. É, então, resumindo, a minha carreira não tive nenhum título assim expressivo, né? Os títulos que foram foram só de divisão de acesso, né? Duas divisões de acesso que a gente fez na Ucrânia, a gente subiu, em Malta também, né? Nas equipes, eu tinei duas equipes também que a gente subiu de divisão. então, minha carreira foi envolvida em nenhum título assim grandioso, mas a experiência foi muito diversificada, né? Saí do leste europeu depois pra Malta, conhecendo esse tanto de jogadores que eu tenho amizade até hoje, né? O último Natal que eu fui, passei em Malta também, fui rever meus amigos. Então, a amizade que a gente fez nessa trajetória como profissional nesses países é o que a gente leva até hoje, né? E uma outra coisa, olha só, eu quero que você, você passou boa parte da sua carreira aí, praticamente 90, mais de 95% na Europa, no leste europeu e em Malta ali, que já está numa parte mais centralizada da Europa. Então, com certeza, você tem alguma história de bola fora, não precisa ser bola fora não, mas alguma história engraçada, curiosa, pitoresca, embaraçosa pra contar. Mas antes de... Vai pensando aí. Pensa em uma bem interessante pra você contar. Até aí, você vai contar pra gente então. O que eu queria te perguntar em relação ainda à sua carreira de atleta, né? se ficou assim, você chegou a disputar a Liga Europa, pelo menos, Liga Europa por algum clube? Não. Não chegou? Não. Nem na Ucrânia nem em Malta, né? Porque em Malta é mais fácil, né? Em Malta, teoricamente, é mais fácil. Esse time aí desses férios aí que eu te falei que é Rodolfo Dias, Sarabá, Jackson Lima, o que eles fizeram até, eles ganharam até da equipe de Israel na época também. então eu tenho uma história com eles também, né? Então, foi seis meses que eu atuei nessa equipe, no Ribeirnos, mas, infelizmente, não tive essa oportunidade de atuar como atleta numa Liga Europa. Sempre foi ali quase chegando, né? Ficava ali entre quartos, quinto, mas nunca entrava na fase dessa... Você ainda bate uma bola, Anderson? Claro, claro. É? E no rachão lá? Tem rachão lá? Aí? Lá não, aí, né? No Riga? Eu tô falando que o meu trabalho aqui, eu ainda participo de treino, né? Quando falta um, se machuca um, esse me bota pra treinar também. Então, ainda tô naquele gostinho ainda daquele clima de se preparar pra treinar. Claro, a intensidade não é a mesma, né? Mas aqui, a gente, no meu trabalho também, eu participo, faço cruzamentos, faço trabalho de passe. Então, eu tô curtindo esse... Não tá ainda totalmente desconectado ali dentro do campo, né? Então, eu tô curtindo a freita. Eu me preparo fisicamente, né? Faço aquela musculação. E a batida, chegou ali no campo, o jogador tem que saber que a batida tem que ser igual ou melhor que eles, né? Você mantém o mesmo peso, o mesmo biotipo, né? De quando parou ou deu uma... Não, fiquei mais forte. Fiquei mais forte. Agora, é mais na técnica, na experiência, do que... Por isso que eu jogo mais futebol, eu trouxe pra cá também, pra equipe do Riga, né? A gente tava jogando muito no Brasil o futebol e o take ball. Trouxe a minha bola. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei até uma... O pessoal me olhava, ah, mas o que é isso daí? Será que não vai brigar os nossos atletas? E eu falei, não. Comecei, né? Ao pouco a pouco, a jogar. O take ball é o fute mesa? É o fute mesa. Praticamente a técnica, né? Trabalha toda a técnica ali que o jogador precisa. Então, com a ajuda dos outros brasileiros, então, eu criei... Falando assim, brincadeira, eu criei um outro. Eu cheguei, dei todas as dicas pros atletas aqui brasileiros do Riga, que eu não conseguia ganhar mais uma para assistir take ball. Eles davam a vida nas partículas. porque nos primeiros meses eu já estava ali afiadinho, então eu só ganhava, só ganhava. Aí eu comecei, ó, tem que levantar assim, dar o shark attack, né? Aí eu comecei a ensinar agora de cinco ganhados, cara. Então, eu sou cornetiado, toda a parte do take ball os caras não perdoam, não, e não puxam freio, os caras vão, ó, judia. Então, por isso tem que estar treinando. E como é que apareceu o Riga na tua vida, cara? Como é que você foi bater na Letônia? Tu estava lá no Rio Grande do Sul, nas divisões de base lá, e de repente tu cai no Riga, no time tricampeão do país? Uma história, ó, porque até hoje eu fico impressionado, às vezes eu falo para pensar. Então, quando eu falei que eu queria ser treinador, eu falei com a concorrência que é muito difícil, né? No Brasil, a gente tem 200 milhões de treinadores, todo mundo quer ser treinador, aí eu comecei a fazer os cursos de treinador e eu quero entender, cara, o que que ia ser um treinador? Aí eu comecei, Roberto, ia no Inter, olhava treino, olhava o passo a passo dos treinadores, perto de casa tinha um campo, eu comecei, vou inventar meu próprio projeto, mas fiz um projeto social, Nos primeiros dias não ia ninguém, eu tinha que trabalhar na divulgação, então, foi assim, o treinador não basta só dentro de campo, tem que saber de gerar, aí fui atrás de materiais, fui atrás, me reuni com Secretaria de Esporte, com o empresário, eu me vendei meu projeto, né? Em cima, que é os treinos específicos, aí abri uma quadra de futebol aí na praça, né? Fazia aula de graça lá para os meus amigos, falei assim, treinamento, o treinador é conquista, você tem que conquistar aquela pessoa e ela tem que acreditar no que você é capaz de ensinar para ela o teu fundamento que você está passando naquele momento. Então, comecei a fazer os cursos, claro, sem qualificação você não consegue chegar, fiz os trabalhos no Inter de novo, eu lembro que tinha até o Ademir, era o coordenador, era o Ortiz e o Ademir, coordenador na base do Inter, os trabalhos que a gente tinha que fazer de uma semana, duas semanas, eu ficava três meses lá, eles me olhavam lá dentro e falavam, está aqui ainda? Aí eu falava assim, ó, eu tenho dúvidas, eu não posso sair daqui sem dúvida. E perguntava para um, para outro, desde o roupeiro na nutrição, fisiológica, aí o tempo? Oi, oi, pode falar, deu uma travada aqui na internet? Agora estou, estou escutando. Então, eu ia abrir de 2016, abril de 2016, até eu nomear agora de comecinho de 2009, o que eu rodei, levando o meu projeto, consegui o material, ia nas escolas, tem uma equipe, acessou o Brasil, que eu ia dar treinamento individuais para os atletas, depois eu fui para o Cruzeiro de Porto Alegre, categoria de base, a Sub-17, tinha que conquistar a diretoria, que aquele meu trabalho era eficiente, dava resultado, pegava um jogador, dois jogadores, aquela dificuldade imensa, né? mas eu fiz a minha estratégia, eu falei assim, como eu atuei praticamente na Europa, então por que que eu não faço esses exercícios traduzindo para o russo ou inglês? Aí eu comecei a investir na filmagem dos treinamentos, foi aí que eu comecei a enviar, eu vou enviar para os meus amigos que eu conheço do futebol, comecei a enviar, eu estou nessa equipe, olha o tipo de treinamento que eu faço, vou mandar ir para outra amigo russo, falando em russo, né? Eu pegava a minha câmera e falava, ó, estou aqui na equipe e tal fazendo treinamento específico e olha como é fundamental para esses atletas, né? E foi abrindo, aí eles começaram a me ligar, mas me fala de novo desse teu projeto. E eu falava, não, é assim, treinamento específico, os fundamentos do futebol, né? Tudo aquilo que o básico que o jogador precisa. E a gente começa do menos indo para mais, nunca do mais para o menos, né? A gente vai começando do básico e vai evoluindo a cada dia. Foi aí, mas tudo isso se... No amor, né? No amor pela profissão. Sim. No amor. No amor. Aquele todo dia, fazendo pelo amor, recebendo crítica, ah, isso não vai dar certo, para, daí tem muita gente que faz já e não deu certo. E, né? Desde a limpeza das quadras, desde de... Sempre, eu sempre levava um que acreditava no meu potencial e ele me ajudava. Então, sempre tinha alguém que acreditava no meu potencial, desde de qualquer projeto, né? E foi aí, foi em 2009... 19. Maio de 2019 eu recebi uma ligação de um ex-colega meu de time, né? Que era goleiro, que está aqui de diretor da equipe. Me oferecendo um convite, ó. Brasileiro, não? Não, não. Russo, russo. Russo. Anderson, mostrei o teu vídeo aqui que ele estava fazendo aqui para o presidente e ele gostou muito. Está preparado? Eu falei, Ih, já estou preparado, ó. Desde 2016 eu venho fazendo isso. A única coisa que vai mudar vai ser profissional, porque eu já fiz no projeto social, né? Futebol, futebol, categoria de base, não vai se mudar em nada, né? O tanto tratamento que eu tenho dentro dos meus projetos pode ser social, pode ser não, o tratamento é o mesmo, profissional, só vai me desafiar mais ainda. Foi aí que eu cheguei em casa e falei para o meu pai, ó, tenha o convite lá da Letônia, posso ir? E ele, meu filho, vai, vai ser essa a tua vida e lá tu vai ser bem mais valorizado do que tu já vim fazendo, né? Com certeza que tu vai dar certo. Foi quando eu cheguei aqui, chegando aqui, né, em junho de 2019, eles estavam na Estônia, uma semana de treinamento na Estônia, eu cheguei, me apresentei e tinha um diretor que era ex-árvore de futebol, ex-árvore de futebol e ele atuava na Ucrânia, ele apitava jogando na Ucrânia, foi quando eu entrei na sala e ele olhou para mim, ah, mas já veio aquela no meio, né? Deu no meio, falou assim, Anderson, a gente já sabe como tu era como atleta profissional jogador, mas que ele já passou, agora a gente quer saber como tu é como treinador. E eu respirei fundo, então aquele processo que eu vinha fazendo, reunindo com secretário de esporte, diretor, empresário, é a bagagem de me sentir bem naquele momento, respirar fundo, sentir confiável, confortável, o que eu tenho que fazer? Ó, hoje que tem 30 minutos com os atletas, isso que eu vinha fazendo treino específico com um, dois atletas, três atletas, cheguei lá, ele me deu 26 atletas, 26 atletas, aí o elenco todo do Riga, e eu falei, quantos minutos eu tenho? 30 minutos, beleza, reuni, dei meu serviço, dei o meu treinamento, fiz o meu serviço ali dentro de campo, esperei fundo, eu falei assim, ó, Deus sabe o que faz, ninguém falou nada, todo mundo realizou todos os exercícios, tudo na intensidade exata, né, eles tudo olhando, eu falei assim, ó, meu papel, eu já fiz, agora, esse que resolve. Depois do treino, a gente foi, reuniu, eles acharam sensacional, né, na dinâmica que eu dei, no diálogo que eu tinha também, né, como eu falava russo, isso facilitou imensamente, né, em todos os quesitos, então foi ali que só faltava uma frase que eu queria falar pra ele, foi na reunião, eu falei assim, ó, eu queria agradecer pelo convite, e eu vim aqui pra somar, eu não vim aqui pra bem mais que ninguém, eu não vim aqui roubar lugar de ninguém, eu tô aqui pra atingir o objetivo que foi dado pela comissão técnica, que quer chegar. Então, eu sou parte desse, desse objetivo, então. E foi aí que eu caí na graça da diretoria, né, com os pés no chão, e já com os outros brasileiros ali, também me ajudando, também, né, foi aí que eu conheci o Felipe Brizola, que já tava lá, o Felipe Brizola já vinha sendo campeão, e gosta também, um cara muito competitivo, esse dá um trabalho também aqui, futmesa, no take ball que eu te falo, todo da hora, eu falo, a bola é isso, a ganha do dono da bola, eu vou parar nesse jogo. A bola é isso, que eu ganhei, pô, diminui o treino, então ele me ajudou muito também, também. Os treinos específicos, aí começou a agregar aquele ali, as equipes, os jogadores interessados, pelos exercícios, então, os jogadores, os três atacantes fizeram mais que 30 gols, né, juntos, né, foram bem na Liga Europa também, fazendo o gol também, naquela classificação da, do Piesta, da Etique da Polônia em casa, que a gente ganhou, Felipe Brizola fazendo o gol, contra o Copenhag, que faltou um gol pra gente classificar pela fase de Brubos, então o trabalho foi reconhecido através disso, né, através desse dia a dia, e das tomadas de decisões que eu tomei ali, na hora que tinha tomada, né. E você me mandou uma foto, né, você me mostrou uma foto de uma comissão técnica, tinha gente pra caramba, eu olhei assim e falei, caramba, tem tanta gente aqui, como é que é composta essa comissão, assim, você especificamente treinos atacantes, como é que funciona ali, tinha gente pra caramba ali, só você de brasileiro, né. Sim, sim, só eu de brasileiro, então esse trabalho técnico aqui de comissão da Europa sempre envolve muita gente, então já não é mais só o treinador, preparador físico e auxiliar técnico, então a nossa equipe tem ali, tem o treinador, tem dois auxiliares, né, dois auxiliares, que a gente dividiu os grupos, um, como eu faço trabalho de treino específico, então eu pegava os meios atacantes, os extremos e os atacantes, né, e ele fazia os trabalhos de volantes, laterais e azar, ele sempre dividia nessa forma, tem os analistas de desempenho, tem o preparador de goleiro, tem os gerentes ali de futebol, então envolve bastante gente, tem os doutores, fisioterapeutas, então cada um tem o seu papel ali, né, e por isso flui, né, cada um respeitando os seus limites ali, cada um fazendo o seu trabalho dentro de campo, então por isso que eu acho que é o grande sucesso do, que vem sendo o Riga, né, tendo um staff assim, bem, bem, longo, né, bastante especialista, então cada um fazendo o seu papel. Com certeza. Quero mandar um abraço aqui rapidinho para o Roberto Dantas, jornalista, ele mandou aqui uma mensagem, Anderson, está fininho e quem sabe, sabe, parabéns. ele tem um canal dos campos para a rede, ontem ele fez uma entrevista com o Sérgio Ramírez, foi jogador de futebol e foi treinador também, é treinador, né, e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu sou um treinador que se eu falo para o jogador, você tem que atravessar a bola, o jogador não consegue, ele fala assim, me dá aqui que eu vou te mostrar como é que faz, que ele fala que não é um treinador que manda fazer, ele sabe como é que tem que fazer e acho que isso é muito importante, foi muito legal ele ter falado isso. isso eu acho que é um ponto também, isso eu acho que é um ponto nosso que o treinador, às vezes a gente fala só da teoria, mas na prática também, a gente tem que mostrar, essa é a conquista do dia a dia que tu faz com o teu atleta, por isso que tu tem que ter uma disciplina, tu não precisa fazer na eficiência, na intensidade que o atleta faz, mas mostrar, isso é um ponto importantíssimo no teu feedback, que você está passando ali na hora de um cruzamento, de um posicionamento, de uma finalização a gol, isso eu gosto dessa dinâmica de treinador, não desmerecendo outros profissionais se não tiveram essa vivência dentro de campo, às vezes eles passam até melhor falando do que mostrando, e a gente tem esse ponto que a gente consegue executar, e ele pega a execução ali, vendo, e aprende mais rápido a fazer dentro de campo. Roberto, um instante. Roberto, 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 E aí Opa Oi Anderson Nós tivemos mais uma vez um problema aqui Oi, oi, oi O Anderson caiu aqui Gente, nós estamos aqui reta final Dessa live com o Anderson Ribeiro Auxiliar técnico do Riga Se inscreve no canal Vai se inscrevendo aqui no canal Clica aqui, se inscreve no canal Ativa o sino das notificações Peço desculpas porque no Rio de Janeiro está chovendo Então a nossa internet aqui Está tendo algum tipo de problema Mas a gente está restabelecendo aqui A conexão com o Anderson Para a gente ir para a reta final desse nosso bate-papo Sim, Anderson, você falava sobre A questão do treinador Que sabe ensinar Como é que se faz Sim, você está me escutando? Estou, bem Muito bem Sim, esse é um algo a mais que a gente tem Ao nosso A favor Que a gente consegue executar Bem E o atleta Assimila e executa No jeito dele Ainda mais Na batida Do movimento que a gente executa Essa é a facilidade que a gente tem Meu querido Eu quero agora que você já pensou Já parou A internet caiu A internet está querendo derrubar a gente Acho que aconteceu isso em uma ou duas lives aí Mas foi rápido Aqui já aconteceu duas vezes Infelizmente tivemos um problema aqui da internet Mas eu quero que você conte a história aí Essa história engraçada Pitoresca Embaraçosa Que você é um cara extrovertido É um cara Bom de papo E se eu pudesse Eu ficava aqui Está me ouvindo bem? Estou, estou, estou Se eu pudesse Eu ficava aqui Sei lá Mais de duas horas com você Mas A gente tem que encerrar Enfim Então eu queria que você contasse aí Essa história engraçada Que você estivesse envolvido Ou de repente você presenciou Conta aí pra gente Eu estava mais envolvido Eu estava envolvido, Roberto Como eu te falei, né Os times que eu passei Eu sempre fui titular Sempre passei meu futebol E foi nesse Foi em 2013 Não, 2011 pra 2012 Foi quando eu joguei com esses férias Que eu falei do Hibernes Foi com o Jackson Lima Rodolfo Marcelo Dias Tarabai Estou fera Estou fera E eu sempre fui meu competitivo Eu sempre querendo jogar Tarabai também era atacante Alan também estava Mora no norte Também do Brasil Também estava nessa equipe Eu sempre fui muito competitivo Eu sempre queria jogar E eu falava assim Eu não vim aqui pra ficar no banco Eu quero jogar E eu tenho que jogar E aquela semana Foi muito competitiva Que o treinador Não sabia quem escalava Uma parte do treino Ele me botava de treino De titular A outra parte Ele sacava E botava na reserva E eu Será que eu vou jogar Será que eu vou jogar Esse jogo Aí tá Fomos vestiário Deu a escalação Gaúcho no banco E eu Já fiquei Meio chateado Mas tranquilo Vamos levar Vai pintar a oportunidade No segundo tempo E eu vou Só que a gente ficou Naquela resinha ali Batendo aquele futebol Dentro do vestiário Aquecendo ali Brincando com a bola Geralmente que a gente faz E o pessoal Foi pro campo E depois foi O time reserva Que os reservas Sempre vai um pouquinho Mais tarde Pro aquecimento E eu peguei Botei Que tá um pouco frio O moletom Pra ficar no banco De reserva O cara não é acostumado A ficar no banco É dar trabalho E eu peguei Minha camisa de jogo E toquei Assim no meu espaço Só que aquela camisa De jogo Caiu pra dentro Da mochila E eu fui no banco Tava no banco Lá sentei Cinco minutos de jogo O outro brasileiro Me sente lá A perna E o treinador Já grita Anderson Anderson Se prepara Que tu vai entrar Aí eu peguei Fui pro aquecimento Aquecendo Roberto Tava lá aquecendo Não Mas não foi sério O Alain vai começar Vai dar pra jogar de novo Aí ele levantou E eu falei Não beleza Voltando Pro campo O Alain cai de novo E pede a máquina E o treinador Anderson Vamos que Tira aí Se prepara Que tu vai entrar E eu tirando A minha roupa Botando a caneleira Tinha os outros brasileiros Num banco de reserva E quando vê Cadê minha camisa Roberto A minha camisa Ficou no No vestiário No vestiário Roberto E eu ali E o treinador A gente tava ganhando De 1 a 0 E o treinador Anderson Sorriam Calma Calma que eu não tô Aquecido ainda E os outros brasileiros Gaúcho Que coisa Meu Eu esqueci minha camisa Lá no vestiário E o nosso Massagista Foi correndo o vestiário Enquanto isso A gente tava com A menos A equipe do adversário Arrumou um escanteio Roberto E que Adivinha O que aconteceu Gol dos caras Um a outro O treinador Olha pra mim Anderson Como é que é Eu já tava fazendo Todo tipo De aquecimento Todo tipo De aquecimento Resumindo Eu olhei pra ele Assim Eu falei Não tem que esperar Mas o povo Não posso mais Levou o Maltez Jean Poo Jean Poo O atacante Novo também Bom Bom Um atacante bom Tava assim começando Jean Poo Vem Ele entrou no meu lugar Resumindo Esse atacante Me faz Três gols Meu Deus Fiquei no banco Não entrei nesse jogo Entrei no vestiário O outro brasileiro O Rodolfo Gaúcho O que aconteceu com o Tico Tu não entrou Não entrou E eu Cara Não tava aquecido Ainda pra entrar Eu tinha que Estourar mais um pouco Depois eu falei Não Eu vou ter que me abrir Cara Tu acredita que eu esqueci Minha camisa Dentro da mochila Que loucura Que doideira Caramba Roberto Aí o que aconteceu Só no meio Desses fer Gaúcho Tu é maluco Como é que Tu não faz Uma coisa dessa Por isso que eu fiquei Seis meses Nesse time Aí eu falei Não Sai de uma coisa Eu vou trocar de time Porque ó Aguentar esses caras aí Mas foi uma experiência legal Com certeza Anderson Eu vou tentar colocar aqui Vamos ver se eu vou conseguir colocar Deixa eu tentar aqui Vou colocar aqui Uma Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui Porque Tá com Vamos lá O Anderson Rapidinho Vou colocar pelo menos um pedacinho Do Anderson jogando Cadê Pera aí Deixa eu tentar aqui Que é Hoje cismou de Dá tudo Não dá As coisas não darem muito certo Por aqui Vamos botar aqui Esse é um vídeo Que tá lá no teu canal Sim A maioria dos gols que eu fiz Na Ucrânia Deixa eu abaixar o volume aqui Aí ó É mais dentro da área Ali é dentro da área Esse é na Ucrânia Aí na Ucrânia Não é ficar caro A maioria dos gols Foi de cabeça também Tinha um tempo de bola Essa bola vai lá pra esquerda Agora eu entro aqui na direita Cabeceando Tirando do goleiro De cabeça Loma goleiro Foi pro abraço Sempre bem posicionado Dentro da área Sempre bem posicionado Dentro da área Meio cabeludo né Ah tinha o cabelo Naquela época tinha o cabelo Não sei se eu não sei Dos mil e três ali Essa partida que eu te falei Do Shakta Que a gente ganhou dele né Dois a um Esse aí eu faço cruzamento agora Esse é você né É Fiz um cruzamento na cabeça Do menino Faz um gol de cabeça né Esse daí também Depois foi vendido Pra Por seis milhões de euros Do Shakta De algum motivo do Shakta Caramba Olha o Elano ali Ele tinha 18 19 anos O Elano passou ali Elano O cruzamento Foi na medida aí Roberto Na medida só Faz e me abraça É Faz e me abraça Ele assim ó Assim eu olhei Levantou a cabeça Toma É É 2x0 no Shakta Não é pra qualquer um não hein É A gente ganhou dele lá Foi esse jogo aí Que a gente ganhou dele Esse é outro também Um de cabeça É Eu acho que é por isso Que eu comecei a perder cabelo Roberto A bola batia aqui Era uma mecha de cabelo Que ficava De cabeça De cabeça de novo Sempre bem posicionado Roberto E os teus jogadores lá do Riga Já viram esses teus vídeos aí Teus gols Não Eu sempre falo pra eles Tem que falar pro cara na resenha Tem que falar pro cara na hora da resenha Falar Tem que assistir meus gols lá Meu vídeo Não Não Mas sabe o que a gente faz É que a gente vai mais pra resenha Né A gente vai mais pra resenha Porque Eles me conectei Porque é da Da Liga Europa E da Champions League Os jogos Eles jogam Os jogos mais importantes Aí por isso que eu vou mais na resenha Conquisto eles na resenha Converte Eu falo assim Gol é gol Gol é bonito Esse aí teve homenagem Mesmo na Champions League Na Liga Europa Esse aí teve homenagem Hães Tem que ter homenagem Da cidade lá de Cárcoles Você Você Gostava muito da cidade Você tem essa mania de Anotar o número de gols que você fez Sabe Não sabe Guarda as coisas da tua carreira Não esquenta muito pra isso Sempre anotei Sempre anotei Sabe quantos gols você fez Anoto sim Anoto sim Não Na Ucrânia Foi contando ali Todas as equipes Eu cheguei do Arsenal Carco Guelhos Contou hoje 38, 39 gols Legal Mais Mais malta Aí uma passe também Passe também Esse menino Nesse jogo aí Roberto Nessa temporada Roberto Esse menino Tinha feito Um gol E eu tinha feito Oito Depois No segundo turno Ele fez Doze gols E eu parei No dez Ele terminou De goleador Do campeonato Terminou de goleador Do campeonato E foi isso que o Shakhtar Concurou Por seis milhões Caramba Esse dez aí Deu de cabeça O cara roubou teu gol Roubou meu gol Roubou meu gol Esse daí Dando passe Né Aham Deu Deu passe E o outro atacante Fiz gols Bons momentos Roberto Minha vida Tudo lá na Ucrânia Foi de Foi de Cada jogo Lá Lembrando Esse vídeo Tem gol só da Ucrânia Ou tem de Malta Também Jogada Ah no final Parece que tem de Malta No final No final Parece que do vídeo Mas acho que é só da Ucrânia É Eu vou botar aqui Eu vou parar Esse aqui Pra gente também Não estender muito Ver só essa jogada aí Essa vai ser a última Ih Cadê você aí Eu dando O rolinho agora Peguei Nossa Jogando um rolinho Né Eu jogava de extremo Roberto Foi no fundo Eu estava de extremo Nessa partida Dinamo de Kive O Dinamo Kive É muito difícil De jogar Dinamo Kive É difícil De jogar Esse daí Foi em 2004 Com o Metalista Esse aí Foi um golaço Também Roberto Vindo de trás Lá Passe E o chute Fora da área Legal Esse daí Eu fazia Capoeira A minha A minha comemoração Era Capoeira Acho que o Cadu Também O Cadu Dá um mortal Cadu Dá um mortal Dá mortal Dá mortal É Então ali A parte principalmente Ali do ataque Eu já joguei de extremo Já joguei de meia Já joguei de atacante Muita força Então ali É Então por isso Que ali no meu treino Agora hoje em dia Pra cruzar uma bola Eu vou lá e cruzo Sabendo Falando que o meia Atacante Tem que jogar Não pode mais jogar Com a bola Tem que saber Marcar Correr Então esse é o nosso trabalho Do dia a dia Aqui no Riga Chegar mais perto Mais perto do Do Da dinâmica ali do jogo Em cada posição Eu vou colocar Eu vou colocar aqui agora Um atual Que foi a festa Um pouquinho da festa do Riga Campeão Esse ano É Foi meia Foi meia A luz Porque com toda a pandemia Que a gente está vivendo Então eles fizeram Uma festa Meio só o clube Só o elenco mesmo Pra gente evitar Qualquer tipo Eu sou aqui o primeiro Da direita Pra esquerda Você está no bolo ali Quem é Esse aí É o capitão É O Ponyt É da Sérvia É mais fácil Ali o O Felipe Brizola Aparece Todo mundo aparece Tem o Brizola Com a sua bandeira De Roraima Boa Vista Ele leva Todos os campeonatos Ele está Com a bandeira dele Tem o Roger também Que é de Goiânia A gente tinha Estava com Estava bem diversificado Nessa equipe Tinha 16 Estrangeiros Era de O Roger O Roger Camisa 10 Treinadores Diretores Aí o Felipe Brizola E o Wesley está por ali também Natan Que é lá Do Sul O Natan Jogou poucos jogos Mas Agora vai ter uma temporada Inteira pela frente Né Essa temporada Em 2021 Eu que estou pulando Aqui bem na ponta Direita para a esquerda Né Aham Tava Foi uma temporada Difícil Mas graças a Deus Aí A gente conseguiu manter Né Muito Muito legal Né Foi derrotado pelo Celtic Da Escócia Por um a zero Dentro de casa A gente não conseguiu O nosso objetivo Que era Estou acocado Aqui Está o Brizola O Cris E eu ali Com a mão na medalha É Eu vi Muito legal Espetacular A temporada Com todos Todos os problemas Que a gente passou Que a gente A precaução Que a gente teve Até pelo Pela pandemia A gente Conseguiu Esse título Foi merecedor Né Com certeza Tem a torcida Que é Que é Aquele algo mais Ali que incentiva Né Aham Ah e você ali É Eu aparecer Aí está todo Diretores Diretor geral Pessoal de marketing Até falam Que o nosso treinador Parece o Filipão Ele tem Eu botei A primeira dele De Filipão Parece É o Brizola Com a família A gente A gente Aproveitando Com a família Mereceram Merecido Quando que Recomeça os trabalhos Não Roberto É uma experiência Que eu te falo Quando que Recomeça 8 de janeiro Deixa eu só Botar uma mensagem Aqui Botar uma mensagem Aqui do Sena Um abraço Para o Sena O Sena É jornalista Também Ele botou aqui Oi Roberto Anderson Não tem o MP3 Do hino do Riga O top dos times Na Letônia O Sena Ele tem um trabalho Fantástico Ele tem Ele sabe o hino De todos os clubes Do mundo todo Praticamente Ele tem um acervo Enorme lá É muito legal E ele está sempre Acompanhando com a gente Obrigado Sena Reta final Aqui do nosso bate-papo Anderson Quais são as suas metas A curto prazo Na tua carreira Agora de treinador Irmão Então a gente Vem se atualizando Né Roberto Como eu te falei Que eu não tinha ganhado Nenhum título Assim Expressivo Como atleta De futebol E agora Essa carreira Começou de treinador A mil por horas Já vem Dois títulos De cara Numa equipe profissional Então estou muito Pé no chão Venho fazendo os cursos Da CBF Estou fazendo agora A licença P da CBF Eu já tinha feito Outro curso Coordenador técnico Da CBF Também Estou fazendo O curso aqui Da UEFA AB Então eu venho Se atualizando E o meu objetivo É É o maior possível Né É ser Treinador Numa equipe De alto nível Sonho em voltar Para o Brasil Também Treinar Alguns Brasileiros Então a gente está Indo Conforme a onda Né Se o nosso destino É aqui no Leste do Seu Quem sabe A gente para No campeonato da Rússia Tem várias equipes Também Então a gente está Fazendo esse trabalho Aí E buscando O alto nível Sempre Claro Com certeza Você é jovem 39 anos só Está começando uma carreira A gente está vendo Hoje muitos treinadores Jovens Da nova geração Porque Os treinadores mais antigos Demoraram a entender Como é que a dinâmica Do futebol mudou Eu conversei outro dia Com o Thiago Martins Lá na Noruega Ele jogou No time lá No Glimp E hoje ele é treinador Do sub-19 Do Glimp E ele estava falando Dessa mudança Em 10 anos Que aconteceu Então ele percebe Que o próprio clube Se estruturou melhor Investe mais Ele estava falando Cara No meu tempo Não tinha nada disso Não tinha chip De GPS Nada disso Não tinha essas coisas Roberto Eu até estava fazendo Agora o outro curso Que eu fiz Planejamento De carreiras E sua transição final A G Eu estava participando E praticamente O que eu fiz Em casa Numa folha de papel Foi o que eles deram No curso E a minha mensagem Eu falei Se tudo aquilo Que eu tivesse planejado Se eu tivesse participado De um curso Como esse Em 2018 Tu imagina O que ia acontecer Aqui em 2019 2020 Que eu já Na prática Chegando já na prática Então eu não estava Errado No meu planejamento Da minha timeline Que eu tinha feito Dos meus objetivos Que eu tinha botado No papel Então esses cursos Abrem muito O teu leque O feedback também Dos professores Os alunos Que tu Acaba conhecendo A amizade A troca de ideias Então Não tem segredo nenhum Todo mundo entende De futebol Tem que esperar Tua chance E trabalhar Tu ser melhor Para si mesmo Não comparando O trabalho De ninguém Com o treinador O que eu quero Entender Onde eu posso chegar Como treinador E está vindo Conforme tudo Eu planejei Então Como a gente fala No futebol Chegar nesse nível É fácil Agora Vem a segunda parte Que é se manter Nesse nível Com certeza Porque a concorrência É grande A concorrência É grande Então só vão se atualizar Fazendo os cursos E Trabalhando Com aquela Dedicação De sempre Não esquecendo Tudo que a gente Passou lá atrás Os perrengues Dando valor E acho que 2021 Vai vir com tudo Para nos manter Nesse nível E com certeza Conquistar mais Essas grandes conquistas Que o meio Do futebol Nos proporciona O Senna fez uma pergunta Aqui Anderson Vê se você sabe Responder Não sei se você Conhece toda a história Do Riga O Riga FC É o antigo Esconto Riga O Esconto É a equipe Acho que era uma equipe Que tem mais títulos Aqui da Letônia Eles faziam Uma equipe Muito boa Competitiva Vários jogadores Foram disputar A primeira liga Também na Inglaterra Mas não é o mesmo É o mesmo? É o mesmo Em 2014 O presidente Russo Veio e investiu Na equipe Então ao invés De continuar Com o Esconto Ele formou O Riga Futebol Clube A categoria de base Era do Esconto Ainda tem uma categoria De base Com nome De Esconto Mas Praticamente mudou Para Riga Então eles Estão juntos Nessa daí Mas Ficou mais o Esconto Agora Que é onde Que é o estádio O estádio Se chama Esconto E a equipe Desde 2014 Está vindo Com esse nome Riga Futebol Clube Anderson E a pandemia Como é que você Está vendo a pandemia De um modo geral No país Aqui um país Não é muito grande Mas nesses últimos Mês Cresceu muito As restrições Voltaram E teve até Um episódio Nos últimos A gente vinha Tendo todas As precauções E faltando Uma semana Para acabar O campeonato Praticamente Deu um surto Até na nossa equipe Do Riga Em primeiro teste Teve 14 atletas Que tiveram Covid Jesus Aí veio passando Pela administração Comissão técnica Então O total Foram 29 Pessoas infectadas Com Covid Uns tiveram sintomas Outros não Então Foi aquele final Ali Por isso que a gente Fez aquela festa Ali Que não tinha Muita coisa A comemorar Então a partir De aí Não tinha Muitos casos E aumentou Uma demanda De casos De Covid Muito alta Então praticamente Eu estou aqui Na Letô Hoje Você mora em Riga Moro em Riga Então Só o Fundamental Está funcionando Que é o mercado Farmácia Então Hoje mesmo Começa a vacina Aqui Chegou a vacina Hoje mesmo O pessoal Já começa A tomar As primeiras vacinas Mas Está É assustador A gente não sabe O que faz Então A gente só tem que Esperar em casa Tomar Os devidos Cuidado E esperar o tempo Passar Para ver se melhora E você vai tomar A vacina Claro Se chegar Vamos tomar Vamos tomar Você sabe Você sabe Qual é Se é de Oxford Se é Aqui é a Pfizer Parece que é a Pfizer Que está É a Pfizer Que está Está chegando aqui Então Vamos ver Vamos ver Até que teve Agora No começo Teve a injeção Da gripe E a gente Mais brasileira A gente A gente é mais Acostumado Tomar E na nossa Equipe Lá Muitos Não queriam Tomar Eu falei Não Tem que se Precaver A gente Não sabe O que pode Acontecer Então É a precaução Que a gente Tem que tomar Com certeza Irmão Bom Eu não Eu não Eu não Palavras Para te agradecer Por você ter aceitado Esse nosso convite Te parabenizar De coração Por essa Brilhante carreira Que você teve Dentro de campo Né jogou com alta intensidade durante boa parte da sua carreira, que não é fácil, tem gente que às vezes gosta de desdenhar, tem muita gente ignorante, sabe, que fala, não, vai jogar em tal lugar, tem brasileiro que acha que vai se dar bem em qualquer lugar e não é por aí, a gente sabe de muito jogador brasileiro que foi para fora, não deu certo e voltou, que acha que é melhor, acha que não, que eu sou brasileiro, estou dizendo isso dentro de campo, não estou dizendo fora de campo, dentro de campo. E fora de campo você é um caráter ímpar, cara, também, assim, eu sempre tive esse contato com você desde a época que você jogava, graças a Deus eu sempre te acompanhei, te acompanhei na Ucrânia, te acompanhei em Malta e eu quero também te desejar aí muito, muito, muito sucesso na tua carreira, vou estar acompanhando, fiquei muito feliz, quero também te agradecer por você ter me passado as informações lá, que eu perguntei sobre os jogadores, quem estava, quem não estava mais no clube, lá no Riga, né, porque o Stênio e o Dario tinham saído um pouquinho antes e tal, por isso que eles não estavam, não estavam na foto lá do, tá com a taça e tal, então eu quero te agradecer por ser esse assessor de comunicação aí, né, extraoficial do Riga, junto ao blog do Roberto Silva e, cara, te desejar um ano abençoado de 2021, né, tomando todas as precauções aí com relação à pandemia e deixar aqui, né, o audiovisual, as câmeras e o áudio aí para você se despedir, agradecer, fazer o que você quiser aí nesses últimos momentos da nossa live aí, cara, muito obrigado de coração. Não, só agradecer, o prazer é todo meu, Roberto, isso que tu faz aí por todos esses jogadores que eu conheço, a palavra que eu quero dizer é só gratidão, né, porque tu leva informação, tu leva o nosso dia a dia, o que a gente passa aqui desde a Tailândia, Nova Zelândia, Austrália, Azerbaijão, Malta, que pouca gente conhece, né, o estilo de vida, o que o jogador, as dificuldades que o jogador enfrenta, as próprias conquistas, né, às vezes a gente fala assim, a gente é campeão e valorizado aqui no país que a gente está, mas o que a gente mais queria é ser valorizado no nosso país junto das pessoas que a gente mais ama, né, que é a família, o amigo, mas tendo, assim, um cara espetacular que tu é, com as suas mídias sociais, né, que cada hora tu está atualizando, falando de tal, foi campeão, falando de tal, fez gols, então isso é uma gratidão imensa, né, continua fazendo esse teu trabalho, que a gente só tem a aprender contigo, o cara humilde, só aquela foto lá no Maracanã, eu acho que ali, quando eu li aquela foto ali, eu falei, cara, o cara que não é, são poucos os que pisaram no Maracanã, né, e tu tá dando essa moral aí para nós que estamos atuando aqui fora, sem palavras, sem palavras, é amizade, e a gente não pode mudar, né, a gente é o que é, tanto em alto nível, tanto, esse é o nosso dia a dia, e o que fica nosso é amizade, qualquer lugar que eu vou, eu tenho amigos que me recebam do maior coração, assim, que é descritivo, assim, que eu posso falar deles, né, então, muito obrigado, cara, gostei muito, desculpa aí, que a gente tem história para contar, e a gente fica até emocionado, né, a gente não tem essa facilidade que vocês, jornalistas e comunicadores, tem para falar, então a gente quer falar de uma maneira, assim, rápida, mas a gente está aprendendo, hoje eu aprendi muito contigo, então, satisfação aí, de ter esse tempo aí contigo, obrigado, de coração mesmo. Grande abraço, desliga não que eu vou falar com você aqui fora do ar, vou só me despedir do pessoal aqui, beleza? Tranquilado, tranquilo. Bom, meus amigos, então, essa foi a nossa live de hoje, essa nossa entrevista com o Anderson Ribeiro, auxiliar técnico do Riga, 39 anos, começando uma carreira, que se Deus quiser vai ser muito, muito, muito promissora, foi um atleta aí, que construiu uma brilhante carreira, jogou em dois países, jogou na Ucrânia, jogou em Malta, e hoje é auxiliar técnico do Riga, e se Deus quiser vai galgar a degraus aí, vai subir muito na sua carreira, beleza? Não se esquecendo de pedir mais uma vez para vocês nos acompanharem nas redes sociais, através do Instagram, no arroba blog do Roberto Silva, vai lá, segue a gente, conteúdo sempre atualizado diariamente, os assuntos aí acerca dos futebolistas brasileiros no exterior. A nossa página no Facebook também sempre bombando, sempre atualizada, a gente coloca os vídeos também dos gols dos jogadores brasileiros lá, tem cada vídeo bacana. Enfim, facebook.com.br blog do Roberto Silva, então você procura lá a página blog do Roberto Silva no Facebook. E aqui no YouTube você não esquece de se inscrever aqui, só clicar no vermelhinho, inscreva-se, se inscrever aqui, pá, pronto, está inscrito no canal, ajuda a gente a fazer esse canal crescer, esse canal precisa crescer, fazer aí, trazer sempre novos convidados, sempre futebolistas brasileiros aí com histórias bem bacanas, como a do Anderson que nos contou hoje, beleza? Então, é isso. Eu quero desejar a todos aí um bom final de domingo, né? Desejar a todos aí um bom ano novo, um feliz ano novo, já que provavelmente a gente não vai se falar mais assim no ao vivo. Então, desejar a todos aí, agradecer a todos pela audiência. E encontro marcado para a semana que vem, se Deus quiser, mais um futebolista brasileiro no exterior, a gente trazendo aí para um grande bate-papo, beleza? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado.